Bom, eu desde sempre, assim, sempre acreditei muito em Deus, né, assim, e sempre busquei essa relação com Ele de alguma forma. Meu pai, quando eu era bem pequenininha, ele disse pra mim, assim, uma vez, e isso ficou comigo, ele falou, filha, você nunca vai estar sozinha. Uau, amém. Deus tá dentro de você. Quando você era pequenininha. Eu era pequenininha, e ele me disse isso, e eu guardei isso comigo. Amém. Uau, isso, na verdade, assim, eu acho que já é tudo, sabe? A presença do Senhor tá dentro de nós, né? É, já mudou, na verdade, né, eu acho que, assim, a partir desse momento, essa atitude pequena, grande atitude do meu pai, já mudou toda a minha trajetória de vida, né, na realidade. Essa verdade que ele declarou, né? Essa verdade que ele declarou. Amém. E isso foi muito forte, então, assim, desde muito pequenininha, eu sempre tive isso comigo. Nós não íamos a uma igreja evangélica, né? Vocês são do Rio Grande do Sul? Eu fui batizada em igreja católica. A gente era aquele, assim, católico não praticante, né? Que vai, assim, que vai, que vai à igreja nos batizados e nos casamentos e... Em eventos, assim, né? E é isso, então, assim, né, a igreja, ela tava nesse lugar, né, na realidade da minha vida, mas eu tinha muita curiosidade de encontrar a Deus, assim. Caraca. Desde, desde sempre, desde sempre, né? Por isso, por esse, por isso que foi, por essa, eu acho que, assim, a verdade foi, foi acessada ali naquele momento, né? E eu acho que esse tipo de semente é muito poderosa, né? E ela dá muitos frutos. Muitos. Sim, que, né, que a gente não tem nenhum tipo de controle, eu acho que, que sobre isso, né? Mas, enfim, já começou a dar frutos naquele momento, então, desde sempre, eu sempre procurei muito, muito a Deus e conversar com Deus. Eu, muito pequenininha, conversava com Deus na minha cama, sem ter nenhum tipo, a gente não lia a Bíblia, não tinha nada disso, sabe? Mas era uma, havia uma busca, uma curiosidade muito grande. Depois disso, é, eu lembro que uma vez eu tava no Japão, eu tinha 17 anos, eu tava trabalhando como modelo e eu tava me sentindo muito sozinha naquele dia, eu tinha 17 anos no Japão, né? Então, uma coisa... Nossa, você foi muito novinha pra ela. Fui, muito novinha. Com quantos anos? É, 17. Caraca. Então, assim, né? Muito, muito nova. E, mas é muito comum isso. Muitas meninas... No meio da moda e tal, as meninas viajam muito, né? E aos 17 anos, a gente acha que sabe tudo da vida, né? Nossa, como eu acho. Então, você fala, cara, é lógico que eu vou pro Japão sozinha, gente, qual o problema? Aí, quando você chega no Japão, você vê que você tá sozinha, você fala, meu Deus, eu tô muito longe da minha casa. Exato. Eu tô muito longe do meu pai e da minha mãe, eu tô muito longe dos meus amigos, aí cai a ficha, né? É, e só pra eu entender uma coisinha, você começou, então, desde cedo a modelar? Você começou como modelo? Não, eu comecei trabalhando com a Xuxa, aos 13 anos. Ah, é verdade! Eu comecei trabalhando com a Xuxa, e aí a Xuxa colocou a maior... Adorou, né? Ah, que ansiedade! Verdade! E ela colocou a maior pilha pra começar a trabalhar como modelo, e aí ela me fotografou porque a Xuxa adora fotografar, e na época o Sérgio Matos, que era da Agência Elite, tava sempre lá no programa e tal, e falou, Xuxa, eu acho que aquela sua Paquita, cara, podia trabalhar como modelo. E ela falou, eu já falei isso pra ela, vou fotografar ela e te mando o book. E aí foi isso que aconteceu. Nossa! Eu acabei, né, abre parênteses aqui no meio da história que eu tava contando. É, desculpa! Já vamos fechar esse parênteses, gente. Mas, enfim, fiz o teste, fui aprovada pro casting lá pro Japão, e fui morar no Japão dois meses. Ah, tá! E me encontrei lá no Japão, né, assim, num momento, enfim, me sentindo muito, muito sozinha, cara, e me veio aquilo que meu pai tinha me dito quando eu devia ter, sei lá, uns 3, 4 anos de idade, que ele disse, filha, você nunca vai estar sozinha porque Deus tá com você. E eu senti uma presença, uma presença que, assim, eu não sei nem descrever. Era só japonês à volta de mim, gente. É um negócio assim, ó, você ir pro Japão, é um negócio muito louco. Porque é todo mundo completamente diferente de você, né? Basicamente, assim, é, todos os, aquela língua japonesa, todas aquelas plaquinhas à sua volta que você não entende absolutamente nada. Você dá graças a Deus quando você vê uma placa em inglês, eu falo, ai, que bom, cara. Amém, tem que dar boa coisa. Amém, uma placa em inglês. Então, assim, é, e eu tava me sentindo muito sozinha, lembrei dessa verdade e senti muita, muita, muita presença de Deus, me senti muito acolhida ali naquele momento, sabe? Então, esse foi um encontro, é, muito forte, muito profundo e, enfim, que faz parte, né, da minha história. E depois disso, eu segui procurando, né, em vários lugares, em várias religiões. É, até que com os meus 30 anos de idade, assim, eu já tinha vivido muita coisa na vida, já tinha feito trabalhos que eu tinha, assim, muita felicidade, muita alegria, é, orgulho de ter feito, é, tinha minha casa, tinha as minhas coisas, mas eu não tava entendendo é, por que que eu senti um vazio tão grande, sabe? Uhum. Eu falava, cara, tá, eu tenho uma peça desencaixada aqui, que eu não tô entendendo o que que é. Que eu já vivi tanta coisa legal, eu não posso ser ingrata. Uhum. Eu, assim, sou muito grata mesmo, de todas as experiências que eu já tive e tudo mais. Mas eu sentia esse vazio e eu não podia não olhar pra isso, porque tava, cara, o bicho tava pegando dentro de mim. É muito doido isso, né, porque o que você tá falando, assim, desculpa te interromper, mas eu vejo muito conexão com muitas amigas, assim, que tem uma vida maravilhosa, tem um trabalho, tem namorado, tem, mas às vezes não tá feliz. E a gente se culpa, né, fala, nossa, mas isso é ingratidão, eu não posso ser ingrata. Mas, sim, tem algo faltando quando você não tá, né? Era, e eu sabia que tinha a ver com Deus, sabe? Eu sabia que tinha a ver com Ele, mas eu não conseguia explicar isso direito. Então, o que eu, na época, né, falei pro Paulo, que hoje é meu marido, na época que era meu namorado, eu falei pra ele assim, falei, cara, eu preciso olhar pro meu espírito do mesmo jeito que eu olho pro meu corpo, do mesmo jeito que eu escovo os dentes todos os dias, eu tenho que olhar pro meu espírito, sabe? Porque eu tô sentindo que ele tem necessidades que eu não tô conseguindo suprir. Curtiu esse conteúdo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo e ativar o sininho. tchau, tchau, tchau! Obrigado.